Agora está aparecendo a minha câmera ou a câmera da Elisângela? Você é o principal. Está na tela cheia e Elisângela e Louis Val nas telas menores. Então está todo mundo vendo três câmeras. Isso, sendo que você é o principal que é você que está falando. Ah, está bom. Então quando eu desligar a minha câmera, a Elisângela vai compartilhar, ela vai aparecer sozinha já direto. Isso, exatamente. Exatamente, está bom? Nossa, tem 40 pessoas aqui. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a esse quarto dia. Parabéns aos que estão sobrevivendo a esse enxurrado nada de informações. Estou ouvindo aí um hashtag força. Parabéns àqueles que não estão babando no computador e vendo um seriado enquanto a gente está aqui. Estão, de fato, aproveitando toda a informação que a gente está colocando. A gente sabe que é cansativo. é cansativo para nós, é cansativo para vocês. É uma semana muito animada, digamos assim, né? A gente já vai começar, já esperando um pouco as pessoas entrarem. Se tiver algum comentário, alguma dúvida que vocês irão colocar agora, podem ficar à vontade, que aí o Lourival vai passar para mim. O que funcionou muito bem nos outros dias foi a Elisângela ir respondendo algumas questões enquanto você dava aula. você pode ficar à vontade para fazer a mesma coisa. É, eu vou fazer isso aqui. Ontem eu fiz isso durante a apresentação do Bernardo. Sim, é. Funcionou muito bem. Já tem uma pergunta aqui. Eu estou lendo. É do Lucas Pitta, né? Clássio, onde você recomenda um bom material para eu aprender sobre rígios neurais aplicadas à física? Uma pergunta muito fácil. Ainda mais porque é muito do que eu aprendi, muito do que a Elisângela aprendeu, a gente acaba, para estar ali no linear do que está sendo feito, a gente acaba recorrendo na literatura científica o tempo inteiro, né? Está virando um livro, uma coisa mais didática, né? E essa não foi muito bem a nossa trajetória, pelo menos não a minha. Mas existem uma série de cursos, né? Você pode achar alguns recursos online, tem cursos do Coursera, por exemplo, tem alguns cursos que podem ser interessantes, que estão disponíveis a preço modesto, tem cursos na Udemy, tem os blogs, que tem alguns materiais bons, outros nem tão bons. Agora, aplicações em física é um pouco mais difícil, porque isso normalmente está restrito à literatura científica. agora, tem um livro, eu vou procurar o nome aqui, que ele fala de, ele fala de machine learning com astronomia, então ele é um pouco mais focado, mas não é necessariamente de deep learning, apesar de que ele já tem uma parte de deep learning. Achei aqui, Statistics, Data Mining, Machine Learning, Astronomy, A Practical Python Guide for the Studies of Survey Data. É um livro do Ivesik, inclusive, eu conheço o autor, o primeiro autor, a gente estava, há duas semanas atrás, ele estava dando um curso no IAG da USP, online também, e eu também estava lá dando uma aula online também, no mesmo curso. Então, tem esse livro, eu vou botar o nome aqui desse livro, mas ele é uma coisa mais voltada à astronomia, mas em termos de aplicação prática, isso é uma referência mais próxima do que eu acho que você está perguntando. Tem mais perguntas aqui pelo que eu estou vendo. aqueles gráficos que eu usei comparando otimizadores? Não. Esse foi o que fiz? Não. Eu achei aquele plot na internet. Então, é isso que eu posso dizer. A pessoa está perguntando se os gráficos que eu usei comparando diferentes otimizadores fui eu mesmo que fiz? Não, não fui eu. vou liberar os slides, eu estou devendo ainda alguns slides ali para botar na página, acho que eu botei a primeira aula, hoje a segunda, voltada a terceira. Mais alguma pergunta, pessoal? acho que a gente deve estar na hora de começar, né? Já estamos chegando perto de 100 pessoas, então, de novo, um prazer, espero que todas as 96 nesse momento vão de fato tentando prestar atenção, porque eles sabem que é difícil essas duas horas de atenção. é um prazer estar com vocês aqui novamente, espero que vocês tenham aproveitado ontem a apresentação do SciMind, ter conseguido absorver o máximo possível de informação. Hoje, a gente vai ter aqui a presença da professora doutora Elisângela Lopes Faria, que ela trabalha conosco já aqui há muito tempo no CPTF e ela vai falar um pouco de redes recorrentes, ela tem uma experiência bastante relevante desde a época do doutorado dela em mineração de dados e texto e agora vai falar das redes mais modernas, redes recorrentes, redes transformers, que são, de longe, dependendo da aplicação que você está trabalhando, o topo do conhecimento de IA para análise sequencial. Então, uma desse tipo de rede foi o que eu mostrei na aplicação de ontem, aquela aplicação de classificação de Blasair, uma rede recorrente. Então, Elisângela, vocês vão estar em ótimas mãos, Elisângela é uma pessoa muito didática, então, acho que vai ser uma experiência bastante legal para todo mundo aqui e eu vou estar aqui, vou estar aqui respondendo as perguntas e, eventualmente, se a Elisângela quiser que eu faça um comentário, eu também vou estar aqui. Elisângela, com a vontade e bem-vinda. Obrigada, Clécia. Obrigada mais uma vez pelo convite de participar aqui dessa semana. Está sendo aí uma semana incrível, uma experiência incrível. É um prazer grande estar aqui com vocês. E vamos falar aqui um pouquinho hoje de redes recorrentes, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. só um minutinho. Só um minutinho. Está um minutinho, pessoal. Deu um probleminha aqui na minha tela, no meu monitor. Só para você saber, a primeira vez que você compartilhou, a gente estava vendo o seu PowerPoint. Ah, ok. Está vendo o PowerPoint agora? Estamos vendo. Estamos vendo. Ok. Ele não está em modo de apresentação. Não está em modo de apresentação ainda, né? Isso. Agora acho que ele vai entrar. Entrou? Entrou. Está em modo de apresentação para vocês? Está em modo de apresentação. Muito bom gosto essa sua imagem. Muito bonita, né? Inclusive com a imagem aqui da Praia Vermelha que fica onde fica o seu BPF. Então, mais uma vez aí, obrigada, Clécio, pelo convite. Vamos começar aqui então a apresentação. Hoje eu vou falar um pouquinho de redes neurais recorrentes, né? Eu vou trazer aí um pouquinho do que aconteceu, do que tem acontecido ao longo de todos esses anos para a gente trabalhar com dado sequencial. Essa rede recorrente é uma rede que trata principalmente de dado recorrente. Então, vou falar um pouquinho do comecinho, né? De como começou tudo isso, né? A rede recorrente já foi uma das primeiras redes que surgiram para tratar esse dado sequencial. Eu vou contar uma historinha ao longo da apresentação para que vocês possam ver o que aconteceu, o que tem acontecido ao longo de todos esses anos. Para isso, eu fiz aqui uma agendinha. Então, eu vou inicializar com as redes neurais recorrentes. Em seguida, eu vou falar um pouquinho da LSTM, né? Que é uma evolução do modelo de redes neurais recorrente. Em seguida, eu vou falar do SEC2SEC e vou finalizar ali com o SEC2SEC com atenção. O SEC2SEC com atenção hoje ali foi praticamente a base para todos os modelos que estão surgindo, né? Atualmente, né? Igual o professor Kess falou das redes transformers. Eu não vou abrir hoje que as redes transformem. Eu vou ter que finalizar no SEC2SEC, mas eu acredito que amanhã o professor Kess deve trazer aí algumas informações aí deste modelo e algumas aplicações. Mas aqui vocês vão ter uma base, né? Do que aconteceu e vocês vão poder entender melhor como que isso foi evoluindo ao longo dos anos. E como é que nós chegamos onde nós estamos hoje, que é aí nas redes transformers, que é o que a gente tem aí de mais avançado, né? em redes neurais de pilânia. No final, eu tenho um exemplozinho do código em Python. Eu ainda não coloquei, não está no collab, né? Eu vou ver se eu consigo finalizar o código daqui. Eu posso mostrar para vocês no notebook. E aí eu vou ver se depois eu vejo com o Kess uma forma de disponibilizar o link para vocês. Se eu não conseguir hoje, eu coloco amanhã, logo no começo da aula, do último dia, né? De sexta-feira. Bom, então, inicialmente, vamos começar falando, né? da diferença, né? De redes neurais recorrentes, por que redes neurais recorrentes? Então, o professor Clécio tem falado aí ao longo da semana, né? Desses modelos tradicionais de MLP, que são as redes totalmente densas, e as redes CNN, né? Que são as redes neurais convolucionais. Quando eu tenho esses modelos, o que acontece é que eu tenho, né? Uma entrada, geralmente, e uma saída. Na rede convolucional, a mesma coisa. Eu vou ter uma entrada, né? Geralmente, essa entrada pode ser uma imagem e eu vou ter uma saída. Essa saída aqui vai ser a probabilidade de você pertencer ou não a uma classe. Então, vocês vão perceber que no meu modelo tradicional, eu vou ter sempre ali uma entrada gerando uma saída. Essa minha entrada, ela pode ter N dimensões. Essa minha saída também pode ter N dimensões. Mas lembrem sempre, eu vou ter uma entrada e uma saída. Uma entrada e uma resposta da rede. E é aí que entra o conceito de recorrência. Por que as redes neurais recorrentes são tão especiais? E aí eu pergunto, uma MLP, que é esse modelo tradicional, ele consegue prever uma sequência de palavras? Então, se você quiser prever uma sequência, fazer um modelo de tradução, por exemplo, você consegue predizer a próxima palavra? Com o modelo tradicional, é difícil você fazer isso. Por quê? Você precisa da informação anterior, ou da informação posterior, para que você possa dizer alguma coisa, para que você possa ter uma resposta da rede. Então, aqui, você precisa de um tempo, você precisa de uma informação no passado. E essa informação no passado, essas redes tradicionais, elas não dão para a gente. Elas não armazenam esse tipo de informação. Do outro lado, uma CNN consegue descrever o vídeo exatamente, funciona da mesma forma da tradução. Por quê? O vídeo são vários frames, só que eu preciso, quando eu leio o frame, o segundo frame, por exemplo, eu preciso da informação do frame anterior. Então, a CNN, ele é estático, a imagem é estática, você passa uma imagem e vai gerar uma resposta. Então, você pode até passar todos os frames do vídeo, mas para cada frame, você vai ter uma resposta. Não é isso que eu quero, o que eu quero é ler todos os frames, armazenar informações ao longo do tempo, e depois eu quero gerar uma resposta no final. Bom, então, ainda respondendo por que as redes neurais são tão especiais, exatamente como eu comentei, ela guarda esse aspecto temporal, de contexto e ordem dos eventos. Aqui, eu não estou preocupada com o tempo, tempo mesmo, tantos segundos, não, eu estou preocupada com a ordem. O que me importa é a ordem, por isso que isso, ela é muito utilizada em texto, essas redes vêm revolucionando, principalmente a área de processamento de linguagem natural, porque você está preocupado com a ordem que os eventos ocorrem, ou seja, esse evento ocorre depois desse, depois desse, então você tem esse armazenamento de informação. Então, ele permite operar sobre sequências de vetores, ou sequência na entrada, ou sequência na saída, você também pode ter sequência na entrada e na saída, diferentemente do modelo tradicional. Bom, então, o que eu posso dizer é que é o seguinte, reconhecer padrões em uma sequência de dados, esse é o principal objetivo das redes neurais recorrentes. Então, uma da principal área da aplicação que foi beneficiada desse conhecimento foi o texto, onde você pode processar o texto em caracteres ou por palavras. Uma outra aplicação também é um eletro, sinais, a partir de eletrocardiograma. Áudio, também foi muito beneficiada por esse tipo de modelo de redes neurais. Previsão de séries temporais, como o mercado financeiro, por exemplo. Existem muitos algoritmos, muitas aplicações, muitos algoritmos que são utilizados, inclusive, para você predizer o mercado e vídeo, onde você consegue fazer descrição de vídeos. Bom, como é que a gente pode, então, fazer a modelagem dessas sequências? Então, inicialmente, o que nós temos é uma modelagem one-to-one. Essa modelagem é a que a gente tem, é a que o Clécio vem comentado ao longo da semana, é a modelagem das redes neurais tradicionais, onde você tem uma entrada e uma saída. Então, aqui a gente pode ter um exemplo de uma classificação binária, por exemplo. Nessa classificação, você pode receber uma tabela, onde você tem informações de pacientes, por exemplo, e no final, você vai gerar apenas um valor, uma saída, sim ou não, um ou zero, a pessoa tem diabetes ou não tem diabetes, ou tem um outro tipo de doença, ou seja, uma classificação binária. Lembrando, a minha entrada aqui pode ter N dimensões e a minha saída também, mas é aquilo, eu estou tendo uma entrada e gerando uma única saída. Quando eu vou para a sequência, eu consigo aumentar esse range de opções. Então, eu tenho uma modelagem one-to-many. One-to-many, eu tenho uma entrada gerando uma sequência, gerando a saída é uma sequência. Isso é muito utilizado, por exemplo, de legenda para imagens, porque eu tenho uma imagem, uma única entrada, um único input, e aí eu vou gerar uma sequência de palavras, modelagem one-to-many. Posso ter o contrário, many-to-one, muito utilizado em análise de sentimento. Na análise de sentimento, você vai ter um texto que vai descrever um determinado produto ou vai ter uma determinada informação, e lá no final você quer saber se o texto é positivo, negativo, você só quer ter uma informação. E, finalmente, você tem a modelagem mais importante, talvez a mais utilizada atualmente, que é a modelagem many-to-many, onde você tem uma sequência na entrada e uma sequência na saída. O principal exemplo, talvez o mais conhecido de todos nós, é o translation, são os modelos de tradução de linguagem, onde você vai passar uma determinada linguagem e vai obter a tradução dessa, você vai passar uma sequência em uma determinada linguagem e vai obter a tradução em outra linguagem. Bom, então, antes da gente começar a entrar realmente no neurônio recorrente, vamos revisitar aqui o nosso neurônio tradicional, o neurônio que o professor Clécio explicou no primeiro dia, na segunda-feira. Então, para um neurônio tradicional, o que nós temos aqui é uma entrada de N dimensões, cada entrada é ponderada por um peso, por seu respectivo peso sináptico, você tem, então, a soma ponderada dessa entrada com o seu peso, passa por uma função de ativação e aí você vai gerar uma saída, modelagem one-to-one. Quando você vai para o seu neurônio recorrente, você começa a pensar em armazenar algum tipo de informação. Então, para isso, você adiciona o que nós vamos chamar aqui de HDT, que é o meu Hidden State. É uma memória que vai armazenar informação ao longo do tempo no treinamento da rede neural. Então, aqui eu vou ter o meu HDT, que é o meu Hidden State, o que vai entrar na minha função de ativação agora, eu vou ter uma função de ativação com seus parâmetros, mas o que vai entrar nessa função de ativação é o tempo anterior e o meu tempo corrente. Então, agora, ao contrário do meu neurônio artificial, onde eu tinha aqui apenas uma entrada, apenas um dado, uma informação corrente entrando na minha função de ativação, agora eu vou carregar ao longo do tempo essa memória, esse estado interno que nós vamos chamar aqui de memória. Então, abrindo um pouquinho mais isso, como é que ficaria? Você tem o input, que é o seu XT, que vai entrar em um determinado tempo, você vai fazer a atualização calcular o seu Hzinho, a sua memória, usando, multiplicando a sua matriz de peso do estado anterior, que é esse WHH, e a matriz de peso do estado atual, vezes o seu tempo atual. Então, aqui percebam que eu vou ter aqui uma informação do meu tempo atual, do meu tempo corrente, adicionado à informação do meu tempo anterior. e é essa informação que vai ser jogada na minha tangente hiperbólica. O modelo tradicional ele usa como função de ativação a tangente hiperbólica. Na minha saída, eu vou levar em consideração esse tempo multiplicado pela matriz de pesos que vai conectar esse tempo à minha saída. Então, percebam que agora eu vou ter aqui três matrizes de pesos, eu vou ter três matrizes com parâmetros para poder atualizar, para poder armazenar essa informação. abrindo um pouquinho mais isso, vamos abrir um pouquinho mais esse neurônio, o que a gente chama aqui de unfold, que é desenrolar esse neurônio recorrente, ele ficaria assim, vamos supor que vamos desenrolar esse neurônio em ter tempos. Então, com isso, eu tenho o tempo x0, x1, x2, até o tempo xt. Percebam que agora eu vou ter uma setinha que certamente não teria no meu modelo tradicional, que vai conectar o tempo 0 no tempo 1, o tempo 1 no tempo 2, e assim sucessivamente. Então, essa setinha faz toda a diferença no meu modelo, porque se você tiver um modelo tradicional, você não teria essa setinha, então você poderia até trabalhar, passar informação, uma sequência, por exemplo, você poderia passar essa sequência para a MLP, você passa, ter informações para ela, só que o que acontece, na hora do treinamento, essas informações, esses neurônios não se falam, porque eles não têm essa conexão. Então, eu posso passar uma palavra da minha sequência e gerar uma saída, passar uma outra palavra e gerar outra saída, ou eu posso simplesmente passar toda a sequência e gerar uma saída, mas o que vai acontecer? Quando eu for gerar essa saída, a informação que eu vou precisar aqui, se ela estiver aqui, por exemplo, nesse tempo, eu não tenho como saber, porque esses neurônios, eles não se falam, então a informação corrente gerando a saída. Agora, no modelo recorrente, eu consigo passar essa informação. Como? Eu vou ter uma matriz de peso XH que vai conectar a minha entrada ao meu neurônio escondido. Aqui, a minha matriz é X, é a dimensão da minha entrada e H é a dimensão, é o tamanho do meu estado interno, na verdade, que T, seria T. Eu vou ter uma outra matriz que eu vou chamar de WHH. Essa é uma matriz quadrada, de dimensão T, e ela vai ser responsável para carregar essas informações ao longo do tempo. Então, percebam que agora, quando eu chegar aqui, processar aqui, por exemplo, a unidade no tempo X1, eu vou ter a informação do tempo X0. Quando eu chegar aqui, nessa palavra, vamos supor que nós estejamos processando uma sequência, quando eu chegar aqui na terceira palavra, eu vou ter conhecimento do que foi dito na segunda palavra e do que foi dito na primeira, porque eu consigo armazenar essa informação ao longo do tempo agora. E, por fim, eu vou ter a matriz HY, do tamanho H, dimensão do meu estado interno, que é o tamanho de T, e Y, o tamanho da minha saída. Então, percebam que agora eu tenho os mesmos parâmetros sendo utilizados repetidamente pela rede, e a gente pode fazer uma analogia à rede CNN, onde você tem ali um kernel, um filtro, onde você desliza esse filtro ao longo de toda a imagem, buscando por padrões que se repetem. Aqui, o que eu tenho são parâmetros que se repetem ao longo do tempo, porém, armazenando informações. Aqui, eu não estou buscando por padrões, eu estou armazenando informações ao longo do tempo. como é que eu posso fazer o treinamento dessa rede? O treinamento é feito da mesma forma que são feitos o treinamento das redes tradicionais, através do backpropagation, como o professor Cléssio falou no primeiro dia, não me lembro se foi o primeiro ou o segundo dia. Eu tenho uma função de custo, uma função de custo que eu preciso minimizar. então, para isso, eu preciso atualizar os meus parâmetros da rede e eu vou fazer isso calculando a derivada parcial do erro em relação aos meus parâmetros. Então, através da regra da cadeia, a gente chega na derivada do erro em relação ao y, que é a minha saída. E a minha saída, só que a minha saída, ela depende de h, porque lembre que ela teve toda essa informação aqui, ela precisou de toda essa informação que é ao longo do tempo. Então, eu tenho que derivar o h em relação a todos os outros h, a todos os outros tempos. Então, suponhamos que eu tenho aqui k tempos. Então, eu vou ter aqui um produtório de derivadas ao longo do tempo, onde eu vou ter aqui o h de t, o h de t3, dependendo do h de t2, de t1. Então, isso aqui vai gerar um problema muito sério para a rede neural, porque se você tiver um tempo muito grande, você pode ter valores ou muito pequeno ou muito grande. E aí, começam os primeiros problemas das redes neurais recorrentes, que é o problema do exploding, o que a gente chama de exploding e de vanishing. Por quê? Quando chega um momento que se esse casinho aqui for muito grande, se você tiver que t igual a 500, a 600, se você tiver muitos tempos, você vai chegar um momento que você não consegue mais atualizar os pesos da rede. E aí, você não consegue mais treinar, fazer o treinamento da sua rede. Então, pode acontecer duas coisas. Esses valores podem ser altos demais, aí pode ter uma explosão de valores, ou eles podem ser pequenos demais. Se eles forem pequenos, ou seja, o estímulo que você está dando para o peso é tão insignificante que não está modificando a rede, não está modificando o resultado, não tem nenhuma influência no resultado. e aí você tem que interromper o treinamento. Então, dentre esses problemas, esse é o primeiro problema que a gente tem com a rede recorrente, eles logo começaram, à medida que você começou a trabalhar com a quantidade maior de dados, eles começam a perceber esse problema, que aí você precisa de tempos cada vez maiores para armazenar cada vez mais informação. E aí surgem-se algumas soluções, no caso do Vanish, tem o LSTM, que é o próximo modelo que nós vamos falar, e o exploding, você pode ali, até dá para fazer alguma coisa, que você pode fazer um clipe, o que eles chamam de clipe, que é um grampo onde você define um valor, estipula, se passar de um, você corta e faz de conta que é um, você substitui por um. Mas o que é usado mesmo é você, se você precisa de processar longos tempos, você usa o LSTM. Um outro problema é a dificuldade em lidar com dependências de longo prazo. Então aqui eu trouxe um exemplo do texto, ao longo da apresentação eu vou trazer alguns exemplos de texto, é mais fácil para vocês fazerem a analogia, entender, mas assim, quando eu falo que o texto está entrando na rede, na verdade, esse texto é um vetor embed, na verdade, ele é um vetor embed que já foi processado lá para uma rede neural, infelizmente eu não trouxe, eu não vou trazer essa explicação que não vai dar tempo para falar sobre isso. mas pensem que quando eu falo aqui, por exemplo, Maria, a palavra Maria entrou na rede, na verdade é um vetor embed que está entrando ali, é um vetor de números que representa essa palavra que já foi treinada no modelo de rede neural, baseado no contexto, se vocês estiverem interessados, existe aí o Glove, o Word2Vec, tem alguns algoritmos interessantes que geram esse vetor de embed. embed. Eu não vou falar sobre isso aqui, mas vou trazer os exemplos sempre assim com palavras, mas entendo que essas palavras na verdade são vetores embed. Ok? Bom, então aqui, esse exemplo que eu trago aqui, Maria estava trabalhando na fábrica, a Ana também chegou para começar seu trabalho, já finalizou o expediente e ambas se preparam para ir embora. Maria deu adeus a quem? Imagine que eu quero fazer um modelo que vai predizer a próxima palavra. e aí então o ser humano quando ele olha para essa frase, ele fala assim, bom, Maria deu adeus a Ana, para a gente é muito simples você dizer isso. Agora, para o modelo de rede neural, isso é mais complicado, porque vejam que a Ana está num tempo aqui bem anterior. Imagine quantos tempos passaram para que você tivesse essa informação de Ana. Então, o que acontece? De repente, aqui a rede pode dar qualquer coisa, prepara ambas, ela pode dar qualquer palavra, mas pode ser que ela não vai conseguir chegar aqui na Ana, exatamente porque ela não consegue lidar com essas dependências de longo prazo. Um outro problema é o ruído. A gente, principalmente, acontece em texto, quando você está escrevendo texto, você acaba enchendo o texto de várias informações que, se você tirar, não vai fazer muita diferença. Aí, você vai fazer, o que acontece com a rede neural recorrente? Ela armazena toda a informação que entra, ou seja, toda a palavra, todo o vetor embed que for passado para ela, ela vai armazenando, vai armazenando. Vai chegar o momento que aquela memória vai estar saturada, entendeu? Então, ele não vai conseguir treinar. Então, precisa armazenar todas essas informações? Então, foi aí que os pesquisadores começaram a pensar, olha, tem muito ruído aqui, então, a gente precisa começar a limpar esse dado, a esquecer certa informação. E aí que vem o conceito de esquecimento, porque a gente precisa esquecer, porque você não precisa armazenar tudo que entra na rede, nem tudo é relevante para a rede. E aí que entra o modelo do LSTM, ele vem exatamente nesse conceito de esquecimento. O que ele quer dizer? Ele fala assim, olha, a gente não precisa armazenar tudo isso, vamos começar a dizer, a ponderar o que precisa ser armazenado para a gente ver se consegue armazenar informações relevantes. Então, agora, nesse modelo, eu começo a jogar fora informações que são ruído e começo a armazenar apenas aquilo que é relevante. Bom, eu trouxe aqui o primeiro modelinho, que é o meu RNN tradicional, e aqui eu tenho o meu modelo RNN com uma única camada no meu modo de repetição. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é um neurônio recorrente, que eu acabei de falar até agora, onde ele usa aqui uma tangente hiperbólica, e eu tenho aqui a minha saída da minha memória para os tempos posteriores. Agora, percebam que eu vou ter uma estrutura um pouco mais complexa, eu já vou ter aqui o meu módulo de repetição um pouquinho mais complexo, eu vou ter aqui algumas multiplicações, adições, vou ter outra função de ativação. Então, por que LSTM? Ela veio porque ela tem uma capacidade de aprender dependências de longo prazo. Por que eu consigo armazenar informações a longo prazo? Porque eu estou esquecendo coisas, eu estou deletando da rede informações, entendeu, que não são relevantes para mim. E aí, eu utilizo um mecanismo específico nas camadas ocultas, que são denominadas células de memória. Então, até agora, eu trabalhava com o meu Hzinho, que era o meu H, que era o meu reading state. Agora, eu vou adicionar uma nova memória. Então, agora eu vou ter mais uma memória para ter informação, para armazenar informação. E para gerenciar essas memórias, eu vou ter o que a gente vai chamar de gates, que são os portões, que vão determinar quando a entrada é relevante e deve ficar no meu modelo, ou quando a memória deve ser excluída. Então, eu vou ter três portões. O forget gate, que eu vou liberar da memória, o input gate, que eu vou adicionar na memória, e o output gate, que eu vou ler da memória. Bom, então vamos passar aqui por um a um para cada portão para a gente tentar entender como que ele deleta ou adiciona a informação. Então, o primeiro que a gente tem aqui é o cell state, que é a memória nova que está chegando. Lembrem que na RNN eu acrescentei um H. agora no modelo da LSTM foram acrescentados o C, uma nova memória. Então, essa memória vai ser mais uma memória de armazenamento, ela vai fluir aqui inalterada ao longo do meu treinamento, dando lugar a novas informações, aqui quando eu adicionar, ou excluindo informações, aqui quando eu multiplicar. Então, e ela vai percorrer toda a cadeia com apenas algumas interações, como eu falei, ela só tem operações de multiplicação e operações de adição. E a informação é retida pelas células, mas as manipulações, percebam que as manipulações vão ser feitas aqui embaixo, pelos meus portões. É eles que vão ajudar a decidir quem é que eu vou colocar e quem é que eu vou tirar da memória. Bom, vamos falar então do forget gate. o primeiro portão é o portão do esquecimento. Então, aqui, eu vou decidir quem é que está chegando, a informação que está chegando, ela é relevante? Se ela é relevante, eu vou armazenar. Se ela não é relevante, eu vou deletar. É aqui, nesse portão, que eu vou decidir essa informação, esse tipo de operação. E aí, eu vou fazer o uso da sigmoide, porque a sigmoide, ela trabalha num intervalo entre zero e um. Então, essa informação, se o processamento, né, gerou um valor próximo de zero, quer dizer que essa informação que está chegando não é relevante para mim. Então, eu não preciso passar essa informação para frente. Eu deleto essa informação. Se a informação, se o valor é um, opa, essa informação é boa e eu posso manter essa informação na memória. O próximo portão é o input gate. O input gate, ele vai dizer quem é que vai ser armazenado nesse estado, nesse neurônio que está sendo processado. Ele vai decidir quais os valores do estado atual que vão ser atualizados. E para isso, eu vou ter aqui uma tangente, uma sigmoide, novamente, que vai me dizer qual é a informação que vai ser usada para gerar um novo hidden state que vai ser passado para frente e eu vou gerar um Czinho aqui, um Cetil, o que a gente chama de Cetil. Para esse Cetil, eu já vou usar uma tangente hiperbólica, porque aqui eu não quero deletar a informação, eu quero armazenar a informação do tempo corrente, que é esse tempo aqui que eu estou analisando. Então, eu preciso ter um range maior de informações, de opções. Então, ele usa a tangente hiperbólica para definir esses valores. então, aqui eu vou ter um novo candidato que vai participar da saída aqui do meu Hzinho. Bom, como é que eu faço a atualização aqui do meu CEL State? Como é que eu vou atualizar essa memória? Essa memória, ela é totalmente dependente do forget gate, que foi a informação que saiu aqui, e do input gate, que é essa informação que saiu aqui. Então, eu vou combinar o meu CEL, que é a informação que foi gerada aqui dentro, com a saída do input gate, que é o que está saindo aqui. Eu vou combinar isso com o que saiu do meu input gate, forget gate, desculpem, gente, aqui é o forget gate. E eu vou combinar isso com o que entrou aqui do input gate. Então, lembrem que aqui eu estou multiplicando. Então, se essa informação, se o que entrou, lembrem, o meu reading state e o meu tempo atual, se o que está entrando aqui na rede não tem relevância, vai ser zero, ou próximo de zero. Quando eu multiplicar essa informação com o que está chegando, eu vou deletar essa informação, porque ela não é relevante. Então, a informação que está vindo não é relevante. Eu deleto. Senão, eu mantenho essa informação na memória. E agora, eu vou adicionar essa informação com o que está chegando aqui no tempo, nesse tempo corrente. Então, perceba que aqui eu tenho a... o que está chegando, eu estou adicionando o que está chegando do tempo anterior ao que está nesse tempo atual. E com isso, eu vou gerar a primeira célula de memória, que é o Czinho. Então, perceba que agora, nessa etapa do treinamento da rede, já foram decididos aqui quais as informações anteriores foram mantidas e quais informações novas foram armazenadas e foram informações do tempo atual. E por fim, eu tenho o Output Gate. Esse Output, ele vai fazer aqui a atualização do meu estado atual. Então, aqui eu vou dizer qual é a informação que vai ser passada para frente. Aí eu vou atualizar o meu Region State aqui. Então, eu vou pegar a minha saída. Eu vou ter aqui uma função sigmoide aqui que vai definir se o que está chegando aqui também é relevante. vou combinar isso com a saída aqui do Cell State e vou gerar a minha célula de memória. E aí, todas essas informações vão ser passadas para o tempo posterior. Então, agora, percebam que eu tenho um Czinho que vai ser jogado para o tempo anterior e um Hzinho também que vai ser jogado para o tempo posterior. Desculpem. então, agora você tem duas informações. Você tem duas células de memória para armazenar esse tipo de informação, para armazenar se o que está chegando é realmente relevante ou não. Bom, aí agora, nesse momento que eu queria mostrar para vocês era um pouquinho disso, da rede recorrente e o LSTM, que foi aí uma evolução da rede recorrente. a LSTM foi usada ao longo de muitos anos, mas, assim, há um tempo para trás os pesquisadores perceberam que eles poderiam fazer muito mais. Então, agora eu vou entrar em um outro assunto, que é o Second Seconds. Está tudo muito silencioso, não sei como é que está aí, Clécio, Lourival. Eu posso continuar? Está indo muito rápido, vocês estão conseguindo entender? Conseguiram entender o que está acontecendo até agora? Aqui está tranquilo, a fim de pergunta. Está tranquilo? Está de boa. Enfim, estão conseguindo ver a diferença entre o modelo tradicional e o recorrente. Eu posso dizer que aqui no chat tem vários elogios. Tem três elogios. A Nina uniu, falou assim, pode, estão entendendo e achando interessantíssimo. Quatro elogios. Então, acho que... Ai, que bom. As pessoas estão entendendo. Eu vou seguir aqui, porque fica tudo em silêncio, a gente acaba ficando na dúvida se está indo rápido. se está rindo rápido demais ou não. A outra pessoa, só teve um comentário dizendo que às vezes poderia ser um pouquinho mais devagar, mas fora isso, está todo mundo aqui acompanhando pelo chat. Ok. Bom, então, continuando aqui então a apresentação, o que a gente viu que até, se não me engano, até 2014, o que aconteceu foi que muitos desses modelos, o LSTM, era utilizada principalmente para fazer análise de sentimento, para fazer classificação de texto, ou seja, você tinha ali uma modelagem many to one, onde você conseguia entrar ali com uma sequência e gerar ali uma saída. E aí, os pesquisadores começaram a perceber que o second to second, que eles poderiam fazer mais do que isso. E aí, deu a ideia, então, do modelo denominado second to second. Esse modelo second to second, ele veio justamente dentro dessa abordagem, onde você consegue trabalhar com outros tipos de dados. Então, o que os pesquisadores vislumbraram foi o seguinte, bom, a gente não precisa sempre utilizar esses modelos de recorrente apenas para fazer análise de sentimento, para poder classificar texto, a gente pode abrir muito mais. e aí surgiu essa arquitetura que foi denominada second to second, onde a ideia foi exatamente você tentar abranger novas aplicações. Então, aí surgiu o modelo de tradução, onde você entra com uma sentença em um certo idioma, passa pelo second to second e gera um modelo em outra linguagem. Então, o discurso é a mesma coisa, você entra com o áudio e aí você consegue sair ali com uma sequência. Os questions e answers é a mesma coisa, você consegue entrar com o texto e ter uma conversa ali. E principalmente o vídeo, o caption, onde você consegue entrar com vários frames e você consegue descrever o que está acontecendo ao longo do vídeo, o que está acontecendo, qual a informação que você está tirando ali. Então, na época, foram dois papers que foram publicados, teve um paper do Google em 2014, teve um outro da Universidade da Alemanha, se não me engano, são similares, ambos falam do SEC, um usa o LSTM, o outro usa a GRU, a GRU é uma variação da LSTM, onde você não tem aquela segunda memória, você não tem aquele Czinho, todas as operações são feitas dentro dos portões. Então, esse modelo foi muito importante porque, a partir desse modelo, a Google, por exemplo, começou a trabalhar com modelos neurais no seu algoritmo de Machine Translation, no seu Google Translation. então, eles começaram a vislumbrar coisas que ainda não existiam e a partir daí que começam todas essas novas atualizações que estão sendo feitas a todo momento aí em Deep Learning. Bom, então, vamos falar um pouquinho o que é esse modelo Second to Sequence. Cléssico, as perguntas também são... Posso continuar aqui, gente? Está tranquilo? Eu vi que tem algumas perguntas. ali você consegue responder, né? Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui no Quick, né? Não aparece aí para você? Ah, então tá, porque eu encostei aqui no mouse e apareceu a pergunta que é 11 perguntas aqui, eu fiquei meio preocupada. É engraçado, eu não sei se tem alguma coisa aqui que não está aparecendo para mim aqui. Ah, ok, então. Mas tem uma pessoa que levantou a mão, talvez ela queira falar. Olival, pode ajudar a gente? Tem realmente alguma pergunta aqui que eu não estou vendo? porque eu encostei no mouse, na verdade, e aí apareceram aqui. Não, não tem nenhuma pergunta, não. Alguém levantou a mão, abaixou de novo. Eu não pude saber quem é. A professora Elisângela provavelmente está vendo os 11 comentários do chat. Ah, ok. Ah, é verdade. não, por enquanto. Tá bom, é porque eu encostei aqui. Nenhuma pergunta. Tá bom, bom, acho que está todo mundo entendendo, né? Ou não, né? Os comentários estão ótimos, é porque, bom, tá bom. Pode continuar. Ok. Bom, então, esse modelo Second to Second, ele foi criado dentro de um conceito de uma arquitetura denominada Outencoder, né? Acho que o professor Clécio ia falar sobre essa arquitetura essa semana, não deu tempo, né, professor? Mas, na verdade, o que está dentro dessa arquitetura do Outencoder é você trabalhar com uma compactação dos seus dados, né? Então, você tem uma entrada de N dimensões, né? E o que eu quero fazer é compactar esses meus dados em um outro espaço latente, geralmente um espaço menor. Então, se você tem uma entrada numa rede neural com uma dimensão muito grande, e aí o que você quer é compactar essa informação. Então, essa rede Autoencoder, o principal objetivo dela é exatamente fazer isso. Ela cria um novo espaço dimensional, né, onde você consegue armazenar informações relevantes, né, nesse espaço, porém, é um espaço menor do que o seu espaço de entrada. Então, se você tiver um texto, por exemplo, ou qualquer outro dado, ou uma imagem, um dado muito grande, né, e você quer compactar essa informação, você consegue compactar essa informação num novo espaço dimensional. Então, eles tiraram essa ideia dessa rede denominada Autoencoder. Bom, então, qual que é a ideia dessa, do Second to Second? A ideia agora é você ter duas redes, né? Você vai ter um encoder, onde você vai codificar uma entrada, e você vai ter um decoder, onde você vai decodificar a sua saída. Entendeu? Essas redes vão se falar, e com isso você consegue gerar aí, trabalhar com várias aplicações. Então, novamente, eu vou trazer pra vocês um exemplo textual, né, que eu acho que fica mais fácil pra vocês entenderem, né, onde aqui eu tenho, suponhamos que eu tenho aqui a minha rede encoder, e aqui eu teria uma outra rede denominada decoder. Então, na minha rede encoder, o que tá entrando é uma sequência, né, aqui a gente vai, um exemplo é de machine translation, onde eu vou ter uma entrada, né, numa linguagem, e eu vou traduzir essa entrada numa outra linguagem. Então, aqui eu tenho um exemplo bem simples, né, pra que vocês possam entender, the cat is black, e eu quero traduzir isso pro português. Então, eu tô trabalhando aqui no inglês para o português. Né, então, como é que funciona? Eu vou processar toda essa minha informação, né, todos esses meus tempos, né, lembrem-se que aqui eu tenho o meu Hzinho, né, se eu tiver uma rede recorrente, normal, uma RNN. Se eu tiver uma LSTM, o que tá saindo aqui é um H e um C. São as duas memórias. Essas memórias estão sendo compartilhadas, né, ao longo do tempo. Quando eu chego aqui no meu último tempo, eu vou ter uma compressão desses dados, então aqui eu vou ter um vetor de tamanho fixo, né, e esse dado comprimido que eu posso chamar de vetor de contexto, vetor de memória, né, geralmente é vetor de contexto. Então, esse vetor de contexto, ele vai entrar no meu decoder. Como? Suponhamos que nós vamos ter aqui a primeira palavra a ser decodificada. Então, ele vai receber essa informação. E aí eu vou gerar a minha saída. Quando eu gerar essa saída, o que que eu faço? Eu pego essa saída e conecto, uso essa saída pra gerar a próxima informação. E isso vai acontecendo ao longo de todo o treinamento. Eu vou abrir um pouquinho mais no outro slide. Então, imaginem que eu tenho aqui a mesma sequência, né, The Cat is Black, a mesma sequência no meu encoder, e eu quero traduzir essa sequência. Então, eu tenho que fazer o que eu não trouxe no slide anterior, inserir dois tokens, né, um token start e um end, que é o token que vai definir quando que eu vou começar a ler a sequência e quando que eu vou finalizar. Então, perceba que o algoritmo, quando ele vê um end, ele vai fazer, opa, terminei, agora eu vou passar pra próxima sequência. E aí eu vou repetindo isso ao longo do treinamento da rede. Então, aqui eu já trago o H e o C. Então, o que que acontece? Eu vou ter essas informações fluindo aqui no meu encoder. Eu vou processar, como eu expliquei nos slides anterior, eu vou processar a minha informação no tempo 1, no tempo 0, no tempo 1, no tempo 2 e no tempo 3. Essa informação compactada vai alimentar o meu primeiro neurônio do meu decoder. Esse, lembra que eu acrescentei o meu startzinho aqui? Então, meu Szinho aqui é o start, ou seja, eu vou começar agora a decodificar. Então, assim, eu já li a minha sequência, eu já compactei a minha informação, eu já tenho essa informação. Agora, eu preciso decodificar. Como é que eu vou fazer isso? Ele vai receber o meu estado interno, eu vou gerar, através da minha softmax, uma distribuição de probabilidade. Essa distribuição de probabilidade leva em consideração todas as minhas palavras do meu dicionário. O que é isso, na verdade? Quando eu trago aqui para vocês The Cat's Black, quando eu trago essa sentença, é a sentença que eu estou processando naquele momento. Mas se você olhar por um todo, você vai ver que o texto que tem que ser traduzido é muito maior, ele tem muito mais palavras. Então, quando eu faço essa distribuição aqui, eu estou levando em consideração todas as palavras que estão sendo utilizadas para aquele treinamento da rede. Então, entendam que aqui eu vou passar essa sequência com quatro palavras, mas quando eu estiver trabalhando no treinamento, a rede está enxergando todo mundo. Ela enxerga todas as palavras que fazem parte do meu treinamento. Aqui eu trouxe um exemplozinho aqui, o gato é preto, aí eu botei branco, simulei aqui com algumas palavras que poderiam fazer parte desse dicionário. Então, perceba que eu recebi aqui o meu vetor de contexto que veio do meu encoder, eu vou gerar a minha distribuição de probabilidade, vou usar uma função argmax porque eu quero uma única palavra. Entendeu? Então, eu vou tirar ali aquele candidato possível de maior probabilidade, de maior valor. Então, aqui, a princípio, se a rede estiver bem treinada, deveria sair o O. E agora, o que eu faço com esse O? Esse Ozinho vai alimentar o meu próximo neurônio recorrente. Então, agora, esse neurônio recorrente, ele vai receber a informação da tradução anterior e vai receber o encoder, toda a informação que veio do decoder. Novamente, eu junto tudo isso, vou gerar a minha distribuição de probabilidade, uso o argmax e vou traduzir o gato. E assim, sucessivamente. E aí, eu vou passar tudo isso ao longo da sequência, de toda a minha sequência. E aí, existe um conceito muito importante que as pessoas, que os pesquisadores perceberam na época, que é o tissue forcing. O tissue forcing é um procedimento no qual o modelo recebe a saída observada como entrada para gerar a próxima palavra. Ou seja, ao invés de eu usar a minha saída, a minha saída prevista aqui da rede, eu vou usar o dado real. O que que acontece? Quando eu estou nas primeiras interações, a rede está começando a ver o dado. Ela está começando a entender o dado. Então, certamente que essa resposta aqui vai ser errada. Muito provavelmente. Então, o que que acontece? Eu faço aqui e eu tento forçar a minha rede a aprender. E aí, esse conceito, ele é um conceito um pouco complicado. Porque o que que acontece? Isso pode gerar overfitting. Porque se você começa toda hora a mostrar para a rede o que que ela tem que ver, entendeu? Ela vai decorar aquele dado. E aí, ela vai atrapalhar o processo de generalização da rede. Porque só como ela decora, e aí, quando você passar um dado similar que ela deveria acertar, ela vai errar, porque ela decorou aquela informação. Então, ela só vai conseguir generalizar se você passar uma informação igualzinha aquela. Então, aí, é um problema que você, em algumas ferramentas, tem que tomar cuidado quando você estiver utilizando as ferramentas, porque em algumas ferramentas eles não deixam. Você precisa usar o Tish Force, assim, mas o ideal é você usar o Tish Force para uma quantidade de dado por um tempo e aí, depois, você voltar a usar o valor predito. Exatamente para evitar esse overfit. Então, quando vocês começarem a implementar, vocês têm que prestar atenção para ver se a ferramenta vai te dar liberdade para que você possa fazer isso por um tempo ou por algumas amostras, entendeu? E aí, depois, você volta a usar o dado previsto. Porque você não pode usar é difícil, se você usar o Tish Force ao longo de todo o treinamento da rede, certamente você vai ter problema lá na frente de generalização. Bom, e aí, assim como nos modelos anteriores, lá no modelo da rede neural recorrente, no LSTM, a gente sempre tem aqueles problemas. E esses problemas, na verdade, são inputs para que os pesquisadores pensem cada vez mais desenvolvas novos modelos. Esses modelos, quando surgem, gente, de rede neural deep learning, geralmente, esses modelos surgem para resolver, sanar problemas de modelos anteriores. Porque eles geram um modelo, você começa a utilizar, começa a verificar os problemas e aí você vai atualizar os modelos. Então, o Secundicex também, ele começa, porque o que acontece é que hoje em dia a gente tem cada vez mais dados, com o Big Data, você começa a ter muitos dados. E como essa questão da RNN, ela vem muito forte no processamento de linguagem natural, e você vê aí que muitos dos dados hoje de empresas é dentro dessa linha de texto, e aí você começa a perceber que você vai precisar de modelos cada vez mais eficientes. Então, esse problema de sequências longas, de grande quantidade de dados, é um problema para todos esses modelos. Foi um problema, porque agora com os modelos novos, com essas redes novas, pode ser que a gente comece a ter e ver uma luz no fim do túnel, quem sabe. Mas aí o que acontece é o seguinte, o Secundicex, se lembra que eu comentei no primeiro slide, quando eu apresentei o Secundicex, ele vem ali de uma arquitetura onde eu tento comprimir o meu dado. Então, você está comprimindo o dado num tamanho fixo de vetor. E aí o que acontece? Você tem ali sequências de diferentes tamanhos. Então, você começa a comprimir informações pequenas, de repente, sequências pequenas em vetores muito grandes e sequências muito grandes em vetores muito pequenos. Então, aí você tem um problema que ele chama de bottleneck, que é exatamente esse problema de um gargalo, que você começa a perder informação. Porque quando você tem muita informação, e aí você começa a comprimir esse tipo de informação, e aí você começa assim, opa, essa informação deveria ser interessante e não foi armazenada, porque o tamanho do meu vetor não é suficiente. Então, é isso aí. Difícil para o encoder comprimir todas as informações contextuais de uma sequência muito grande em um vetor de tamanho fixo. essas aplicações, ela depende muito do tamanho do estado do encoder, do vetor de contexto. Então, igual eu falei, achar esse número às vezes é complicado. Em muitas aplicações, você pode ter um vetor de 512, 1024, mas vai depender muito da quantidade de dado que você está passando, que você está processando. E aí, uma outra coisa, você tem uma única representação, você vai ter ali uma única representação para a entrada inteira. Então, imagine que você está lendo uma sequência que tenha 100 palavras ou 200, e aí, de repente, você começa a comprimir essa informação. Então, você tem uma única representação que vai representar todas aquelas palavras da minha sequência. e isso é um problema. Foi aí, então, que surgiu o famoso paper do Badanao, onde ele fala do conceito de atenção. Porque eles perceberam o seguinte, esquecer não é o suficiente. Eu tenho que começar a focar em informações relevantes. Então, ou seja, além de eu esquecer aquilo que não é relevante, eu também tenho que prestar atenção no que está acontecendo na rede. Eu tenho que focar em determinadas informações da rede que realmente são interessantes para o meu aprendizado. Então, esse conceito de atenção, ele é exatamente isso, é a capacidade de focar em uma determinada coisa e ignorar outras. Isso é vital na orientação da cognição. Geralmente, esses conceitos do esquecimento, da atenção, os pesquisadores sempre tentam buscar essas informações no comportamento do ser humano. A atenção também é assim para nós. Se você prestar atenção, nós já estamos prestando atenção, a gente está sempre focando em determinadas coisas. A gente está sempre focando em informações que realmente são informações relevantes para nós. Então, a gente tem que prestar, começar, se você está trabalhando com texto, você vai começar a prestar atenção naquelas palavras que são realmente interessantes. Se você vai trabalhar com imagem, você tem que começar a prestar atenção nos detalhes da imagem. Dependendo do que você tem na imagem, se você tem um pássaro sobrevoando sobre o mar, por exemplo, mas você tem várias outras informações. Então, você tem que mostrar para a rede que você quer ver apenas o pássaro e o mar. Você não precisa ver essas outras informações que estão ao redor. E o texto é a mesma coisa. Quando tem aquela monte de informação, eu tenho que começar a focar naquela informação que é realmente relevante para mim. Então, esse conceito de atenção, ele vem exatamente para selecionar informações importantes do dado. Ele tem os dados, geralmente, eles são ruidosos. Por mais que você consiga utilizar ali o esquecimento, por mais que você consiga lidar com essas melhorias que trouxe o LSTM, você ainda vai ter ali informações que você pode ignorar. Você vai lembrar um evento por vez. Então, ali você vai fazer com que o seu modelo perceba esses eventos e ele verifique qual é o evento mais relevante para mim. Então, a ideia central é que o vetor de contexto deve ter acesso a todas as partes da sequência de entrada em vez de apenas a última. foi esse paper aqui que foi lançado em 2016. Então, o que aconteceu? Quando a gente vinha ali no nosso processo lá da rede do Second to Second, o que a gente fazia? Mecanismo de atenção, viu, gente? É o nome da atenção ou mecanismo de atenção. Na verdade, o que a gente fazia? O que acontecia? Quando eu vinha ali com aquela informação da minha da rede, eu pegava o meu modelo, as minhas memórias e comprimia aquela informação. Só que a minha informação, ela estava lá. Eu só comprimia e eu fazia com que o meu decoder enxergava aquela compressão, enxergasse aquela compressão de dados. Então, o que aconteceu? Os pesquisadores começaram a perceber o seguinte, eu tenho essa informação aqui. Então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer com que a rede decoder, ela enxergue toda essa informação. Então, com isso, a gente tem ali a solução para o nosso problema do gargalo. Por quê? Porque agora eu não preciso mais comprimir a minha informação num vetor de tamanho único. Então, ali agora, eu não tenho mais aquele problema de ficar escolhendo um tamanho de vetor para comprimir o meu dado. Então, o que eu vou fazer? eu tenho ali a minha ideia. A ideia principal é a seguinte, eu tenho uma conexão direta para partes da entrada no meu decoder. Então, eu vou fazer com que o meu decoder, ele enxergue toda a informação que está sendo gerada no meu encoder. Então, o que acontece? No meu, em cada passo do meu decoder, eu vou começar a focar em determinadas partes da sequência inicial. Então, é mais ou menos assim. Voltando novamente ao nosso exemplo da tradução. No meu exemplo de tradução, eu tenho o meu encoder, novamente, e eu tenho aqui a minha frase que eu estou querendo traduzir. Essa frase, essa que eu vou traduzir para uma próxima linguagem. então, lembrando que no meu anterior, no meu caso anterior, no meu decoder, no meu seco de seco comum, no meu seco de seco tradicional, eu tinha as entradas, as minhas memórias sendo processadas aqui, o meu dado sendo comprimido aqui com um vetor de tamanho fixo, e aí eu tinha a geração da minha saída. Só que agora, o que a gente percebeu é o seguinte, esse último tempo aqui, ele precisa capturar todas as informações contextuais da minha sequência. Ou seja, aqui, acabaram que os pesquisadores criaram um gargalo aqui, que é exatamente esse tamanho fixo, esse dado comprimido. E aí, eles pensaram o seguinte, olha, eu tenho a informação de todos os tempos, né? Quando eu processo o meu encoder, eu gero, eu tenho aqui a entrada do H0, né? Então, aqui eu gero a minha saída, que é o meu H1, ou novamente, se for uma GRU, se for uma LSTM, lembrando que eu tenho o H e o C. Então, eu tenho essa informação saindo, que é o meu H1. na segunda, no meu segundo tempo, eu vou gerar o H2. E no meu terceiro tempo... Um minuto, gente. Deixa eu dar uma paradinha aqui, só um minutinho, gente, para tomar uma água. Enquanto isso, eu posso tentar responder algumas perguntas aqui. Ok, classe. Tem uma pergunta que eu não sei se eu entendi direito, do Guilherme. talvez seja bom até você ouvir também eles ali, porque eu não sei se eu entendi direito. Do treinamento de sec-to-sec para a tradução, a princípio tem que correr todo o dicionário e vocabulário existente na validação? Isso parece demandar muito, ou isso vai de frase a frase ao fim? O que faz sentido quando sugerimos uma tradução melhor ao Google Tradutor. Eu não entendi essa pergunta, o que quer dizer com o dicionário e vocabulário existente na validação? nas ações que eu tenho nessa pergunta, que a pessoa não está entendendo que validação é só um processo de treinamento da rede, então isso não vai acontecer depois. Ele faz parte do treinamento. Quando você executa a rede, você não vai ter mais validação quando você executa numa frase. Não sei, talvez eu tenha alguma outra ideia. Se você quiser refazer a pergunta, se a gente não estiver te respondendo, Guilherme, ou se escreve, você pode pedir para falar também. Porque o dicionário, na verdade, ele aparece desde o começo do treinamento. A rede tem acesso a essa informação. Então, assim, eu acho que o dicionário ele entra em toda época. Não sei se é isso que ele... Eu acho que talvez a pergunta seguinte que ele colocou esclarece um pouco isso. aliás, se a rede puder ser treinada sem ter uma resposta, ao menos seja assim que eu tenha entendido errado, é possível usar para decodificar línguas mortas, para uso em arqueologias e afins, assim como codificadas ou casos mais abstratos como manuscritos de pronunciar essa palavra, boinich, aparentemente. Então, vamos lá. A pergunta que ela está falando é supervisionada. É, é um treinamento totalmente supervisionado. Você depende da resposta, né? Quando eu falo que eu estou passando, no caso aqui do exemplo, o The Cat is Black, a minha rede, ela tem a informação da tradução, porque eu estou treinando, né? Eu estou fazendo treinamento supervisionado. Então, ela tem acesso a essa informação. Talvez possa estar confundindo um pouco com o T-Shirt Force, né? Que é o... Quando eu introduzo o dado real. É, na verdade, você treina isso, por exemplo, Guilherme, você tem lá um Mob Dick, que é um livro gigantesco. Ela tem tradução em português e inglês. Então, você pode pegar a Mob Dick e usar isso aquele texto inteiro traduzido de uma uma para outra como um treinamento. E aí, ela vai ficar boa para trazer outra coisa, né? Então, é isso. Existe um brasileiro na lenda. Para você usar em arqueologias e afim, né? Existem métodos próprios para você tentar fazer reasoning disso, né? Exploração de dados nisso para você tentar fazer sentido numa língua que não tem tradução, né? Mas, obviamente, você tem que decodificar os caracteres, pelo menos, né? Entender que caractere é qual e tal, né? Você tem que saber codificar isso no computador de alguma forma. É, a não ser que tenha aí um modelo não supervisionado que ele consiga fazer isso melhor, né? Mas, certamente, vai ser um pouco complicado, né? Porque os modelos não supervisionados são mais complicados, né? De ter uma resposta irrelevante, né? Geralmente, essas coisas são feitas com treinamento supervisionado. Tem outra pergunta aqui, né? Do Rodrigo Rana. vieses influenciam na forma que a rede realiza os esquecimentos e a atenção? Se sim, como lidar com esse problema? Eu acredito que sim, né? Pode atrapalhar um pouco, né? É, assim, né? Eu vi um ditado nas aulas iniciais que era assim, it learns from what it sees, né? A rede aprende o que ela vê. se você treinou a rede só em Shakespeare, né? Ela vai ter um pouco de dificuldade com o inglês moderno, né? Apesar de que essas redes, né? Na versão, versões atuais dela transformam e são incrivelmente quick learners, né? Aprendem rápido e com uma capacidade de adaptação muito boa. Mas, assim, é claro, se você só ensinou Shakespeare, né? Na linguagem disso aí, se você ensinar só em trovadores portugueses do século XV, né? Certamente o português vai ser um pouco diferente do que a gente tem aqui hoje, né? É, o bom dessas redes novas, da Transformer, por exemplo, é que ela aprende a partir daquele dado, né? Ela não consegue, ela não precisa de ter, por exemplo, quando você usa um vetor embed, então você acaba trazendo contexto de outros textos, né? Os Transformer, você faz o, tem aquele self-attention onde você faz ali o, a atenção dela mesma, né? E aí você consegue tirar um contexto dentro daquele mesmo texto. Eu acho que isso que é um ponto forte dessas redes novas pra texto, né? Porque você consegue individualizar ali o treinamento pra aquele contexto, né? Porque quando você traz os embeds, você acaba trazendo embeds que foram treinados em textos diferentes, né? Em outros textos, por exemplo. e ali você consegue extrair informação do contexto mesmo, porque ele faz ali a atenção dele com ele mesmo, que é o que ele chama de self-attention, ele faz a atenção dele com ele mesmo e aí ele consegue tirar um melhor contexto do dado, né? E aí os resultados são muito melhores, com certeza. Uma adaptabilidade melhor, né? Exatamente. Enfim, tem outra pergunta aqui, né? Que é, o que seria essa codificação? Por que é necessária a compressão da entrada? Essa codificação foi um modelo que eles criaram lá em 2014, entendeu? Ela vem, igual eu falei, do conceito lá do autoencoder, onde você vai comprimir dados, porque você tem dados muito grandes, né? Então, se você passar essas informações pra rede, pode pesar a sua rede, dificultar o treinamento, né? Então, aí você começa a comprimir dados, né? O autoencoder, por exemplo, ele é muito utilizado, entendeu? A gente usa muito esse conceito de compressão de dados. A gente usa muito o autoencoder, existem muitas aplicações aí desse sentido. Então, a ideia foi que os pesquisadores tiveram foi exatamente essa, né? Eles pegaram esse conceito que já existia da autoencoder e implementaram no modelo sec-to-sec pra ver o que ia acontecer. Então, assim, ah, vamos passar a comprimir o dado aqui, né? Nesse momento. Então, a ideia da codificação foi mais ou menos isso. A autoencoder, ela funciona bem. Às vezes, pra trabalhar com imagem, por exemplo, a gente usa muito o autoencoder pra comprimir o dado. Às vezes, você tem uma imagem muito grande, entendeu? E aí você passa, você consegue extrair mais informações relevantes do dado e redimensionar ali o seu dado. Ou se você tiver um dado tabelado muito grande também, entendeu? Uma matriz muito grande, e aí você consegue reduzir as suas entradas. Eu posso dar isso, eu posso dar um exemplo prático disso, pessoal. Não sei se quanto vai dar tempo de falar do autoencoder amanhã, porque tem muito conteúdo. Eu estava contando que você já teria falado desse autoencoder hoje, Clécio. Eu também estaria contando com muitas coisas. É por isso que eu não trouxe o slide. Eu poderia ter trago o slide falando do autoencoder, mas aí eu falei, o Clécio vai comentar sobre isso na aula anterior. E aí acabei não trazendo essa informação. É nisso que a Elisandra falou de compressão. A compressão, na verdade, é eficiência, é ganho de eficiência. E é isso que a gente está tratando. A gente quer que existe uma representação mais significativa para que a rede possa trabalhar. Como você está num ambiente tão livre, com tanta variabilidade, você fazer representações que sejam mais compactas em informação, isso caminha na direção de um ganho de performance. Claro, você só demonstra isso empiricamente, mas é uma coisa que acontece. E só para dar um exemplo do que ela falou aqui de compressão, isso é um problema real hoje. Hoje, por exemplo, grandes problemas da astronomia, ao invés de guardar uma variável, por exemplo, num catálogo, eles querem guardar uma disposição de probabilidades. Então, se a quantidade de dados já era gigantesca, e pouco factível para você transportar às vezes dentro das conexões permitidas de transmissão de dados disponíveis, fica bem mais difícil se você quer guardar 200 e 300 números para cada variável. Então, o pessoal está pensando em usar esse tipo de técnica para compactar dados que sejam difíceis de compactar de outra forma ou que vão ter uma perda de generalidade muito grande se você compactar de outra forma. Se você, certa forma, pode controlar bem essa perda de informação que você está disposto a assumir. Enfim, acho que é isso. Tem alguns outros comentários que eu posso tentar responder aqui depois. Se quiser continuar, se não, a gente pode responder até o final. Ok, não, porque eu já estou finalizando na atenção, eu devo finalizar aqui nesse conceito, então, vou explicar, vou trazer aqui agora, então, essa questão da atenção e lembrando que essa talvez seja a parte mais importante da apresentação, porque a partir desse conceito de atenção agora é que geraram todas essas, esse burburinho que estão dizendo em Deep Learning, que são das redes transformers. Eu acredito que amanhã você deve trazer algumas aplicações, né, Clécio, dessas redes. Então, esse conceito é bem interessante, é bem legal. Então, vamos continuar aqui. então, a atenção, ela veio justamente para resolver esse problema do gargalo. Então, a gente estava falando aí de autoencoda, de comprimir o dado, então, assim, os pesquisadores perceberam que realmente essa, para esse, para essa arquitetura, né, que eles estavam, o SecundSec, para essa arquitetura, ele não era, assim, tão importante, né, ele estava atrapalhando. E uma outra coisa, eu tenho a informação lá do encontro, eu estou gerando a minha informação, então, para que que eu vou comprimir esse dado? Para que que eu vou reduzir, né, comprimir, correr o risco, né, de perder informação? Então, na verdade, o que a gente consegue fazer, né, a ideia dos pesquisadores na época é fazer o seguinte, bom, se eu tenho o H1, o H2, o H3, no caso, o H em ter tempos, né, se eu tenho essa informação ao longo do tempo, por que não fazer com que o decoder enxergue tudo isso? Né, por que que eu não posso olhar, falar para a rede decoder e falar assim, olha, a informação que eu estou gerando aqui é essa? Então, você faz o seguinte, você pega a informação que é relevante para você e você usa essa informação para gerar uma saída. Então, mais ou menos, esse conceito de atenção vai exatamente aí, nessa conexão direta entre o decoder, né, e o encoder, né, então, mais ou menos, o que eu vou fazer é o seguinte, olha, eu não preciso agora passar para ele apenas essa informação comprimida, eu não vou passar só essa informação aqui que foi reduzida em um vetor de tamanho único, né, eu quero que você enxergue todas as minhas, todas as minhas memórias, entendeu? E aí, você vai olhar para essas memórias e dizer qual é a mais relevante para você e aí você faz uso dessa memória, né, daí que vem a questão de atenção, você focar em algum tipo de informação que realmente é relevante para você. Bom, e como é que ele faz isso, então? vamos voltar ao nosso, de novo, né, a nossa famosa sequência e o nosso modelo de tradução da linguagem. Então, aqui, novamente, eu tenho o meu encoder, né, que está entrando aqui a minha sequência e eu vou ter o meu decoder, onde eu vou decodificar a minha informação. Então, o que acontece é o seguinte, novamente, eu vou ter aqui a geração do meu region state, né, o meu H1, o meu H2, o meu H3, o meu H4, dado que a minha sequência, o meu T é igual a 4. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com que o meu decoder, né, ele enxergue todas essas informações do meu encoder? Então, eu vou usar, eu vou usar uma função, né, que vai me dar um score de atenção. Porque agora eu começo a trabalhar com scores de atenção, ou seja, eu preciso verificar o que é mais importante para o meu modelo. Eu preciso dizer para ele, quando, né, eu estiver, no caso, traduzindo essa primeira palavra aqui, eu preciso dizer para ele para onde que ele tem que olhar. E assim, quando a gente trabalha com tradução, por exemplo, né, por isso que eu fiz questão de trazer esses exemplos ao longo da aplicação, da apresentação, porque fica fácil de vocês entenderem. Porque quando você trabalha com a tradução, as palavras, de alguma forma, elas têm uma relação uma com a outra, uma relação direta, né? Porque, por exemplo, o D, quando você vai traduzir, ela vai estar associada ao O, que é a tradução, é a primeira palavra. Então, quando eu for decodificar a minha primeira palavra aqui, o que que eu tenho que ter em mente, né? O que que a rede teria que ter em mente, né? Eu estou decodificando a primeira palavra, então, isso aqui, certamente, deve estar, de alguma forma, relacionada ao meu primeiro, ao meu primeiro tempo. Porque, se eu vou decodificar a primeira palavra, é importante que eu preste atenção no meu primeiro tempo, na minha primeira palavra. E assim, sucessivamente. Claro que vai ter alguns problemas, né? Nem sempre é assim em todos os idiomas, vai ter idiomas que uma palavra vai depender de duas ou três, vai ter o idioma que você vai inverter, né? As palavras, dependendo da sintaxe. Mas, o que acontece, assim, a rede, ela vai aprendendo isso ao longo do tempo. Então, essa relação das palavras é interessante para vocês, é uma intuição boa para vocês verem como que ele consegue prestar atenção. Então, a primeira coisa que você tem que fazer nesse modelo de atenção é definir se esporte de atenção. Então, o Badanal, lá no paper original de 2016, o que ele usou foi o produto escalar. Então, ele fez o seguinte, ele gera todas as minhas saídas, o H1, o H2, o H3, as minhas memórias, ao longo do tempo. Ele passa essa informação para o decoder, lembra que o decoder tem a informação de todo mundo. Então, ele vai ter a informação de todo mundo ali comprimida, mas agora ele vai começar a olhar só para quem realmente é relevante para ele. Então, com isso, ele vai usar um produto escalar. Então, ele vai multiplicar o meu vetor que está saindo daqui com o meu vetor do que está entrando aqui no decoder. Então, a ideia do produto escalar é exatamente essa. Se os vetores são perpendiculares, então, quer dizer que eu não tenho uma correlação muito grande naqueles dados ali, naquele tempo. Aquele tempo, ele não está muito correlacionado com a minha saída do decoder. Então, o valor vai ser próximo de zero. E aí, eu vou ter um score pequeno para aquela palavra. Se esses vetores estiverem correlacionados, você vai ter um valor próximo de 1. e aí, com isso, você consegue definir um score de atenção para toda a sua entrada. Então, o que ele faz? Ele vai calcular o produto escalar com o primeiro, multiplicação da saída do decoder com o meu primeiro, Hzinho, com a minha primeira memória, e ele vai fazer isso para toda a minha sequência. Então, agora, eu preciso normalizar essa informação. Então, aí eu vou usar uma Softmax, para gerar uma distribuição de atenção. Porque esses valores podem estar perdidos, podem ser valores muito grandes, muito pequenos. Então, você precisa normalizar tudo isso. E aí, com isso, você gera uma distribuição de atenção. Então, você usa a função Softmax para isso. Então, o que vai acontecer? Você vai ter aqui uma distribuição maior para onde você quer chamar atenção. uma distribuição. Então, percebam que agora o meu decoder, ele está começando a visualizar coisas que é importante para ele. Então, perceba que agora o foco principal está aqui no meu primeiro hidden state do encoder. Assim como eu falei da relação direta entre as palavras, que o D deveria ter uma relação direta com o O, você consegue agora quantificar isso. quando você usava aqui o tempo, o tempo comprimido, informação. Você comprimia toda a informação, dizia que aquela informação relevante e o decoder tinha que usar essa informação para decodificar. Então, agora não. Agora você consegue quantificar esse valor. Você consegue dizer para o meu decoder aonde ele tem que olhar. Então, tipo assim, agora é tipo assim, você olha decoder, eu tenho tudo isso aqui. olha ali, preste atenção em quem te interessa e você usa essa informação para decodificar. É mais ou menos isso, intuitivamente, é mais ou menos isso. Então, como é que eu faço isso agora? Para eu gerar a minha saída, eu vou usar a minha distribuição de atenção e aí eu vou fazer aqui uma soma ponderada. Então, eu vou multiplicar o meu estado oculto, que é a saída que está aqui, que é o meu Hzinho, pelo meu score de atenção. Então, percebam que com isso, eu vou armazenar aqui no meu vetor de saída, no meu attention output, percebam que agora a minha saída, ela vai ter mais informações de quem? Do meu H1, do meu primeiro tempo. Então, é mais ou menos isso, eu vou usar uma distribuição de atenção para obter uma soma ponderada dos estados ocultos do codificador. Então, ou seja, eu multiplico o meu hidden state por esse score. Então, a gente vai ver que a saída de atenção, ela vai conter principalmente informações dos estados ocultos que receberam a maior atenção. Então, aqui, agora, o meu decoder, ele está enxergando que essa aqui é a informação relevante para mim. E com isso, eu posso gerar a minha primeira saída, que é o Ozinho. Como que eu vou fazer isso agora? Eu pego, então, a minha saída, eu já mostrei para o meu decoder que ele tem que prestar atenção nesse tempo, no tempo 1. Então, eu vou concatenar isso aqui com o que está saindo, como ele recebeu aqui do tempo da compressão do dado. Eu vou concatenar essa informação e vou gerar aqui o O. Eu vou gerar a minha primeira palavra decodificada. Para fazer a segunda palavra, eu faço a mesma coisa. eu vou pegar essa informação que está chegando aqui e vou passar também para o próximo decoder. Em seguida, eu vou fazer novamente o produto escalar com todos os tempos e percebam que agora o meu score de atenção está aqui na minha segunda palavra. Ou seja, o meu score de atenção, agora o meu decoder vai ter que olhar para o H2. É o H2 que é relevante para ele. Então, quando eu fizer a minha saída, o meu attention output, ele vai ter mais informações do meu H2, que é essa informação que vai fazer gerar o gato. Novamente, eu passo essa informação do O, do gato, para gerar a minha próxima saída, que seria o E. Perceba que, novamente, quando eu faço todo aquele procedimento do produto escalar, distribuição pela Softmax, eu vou gerar aqui um novo score. Ou seja, o meu decoder agora é o H3, o meu encoder. Eu tenho que prestar atenção agora no meu tempo H3. Isso, quando você está trabalhando com linguagens onde você tenha, depender, por exemplo, de duas ou três palavras, esses scores vão estar parecidos. No francês, por exemplo, acho que até no próprio português, quando você faz a tradução para o inglês, tem algumas palavras que eles dependem de duas, três palavras anteriores. Então, não tem problema. O que vai acontecer com essa distribuição, que ao invés de você ter um valor muito alto aqui e os outros valores pequenininhos, você vai ter valores altos que realmente tem, precisam de atenção, e você vai ter valores menores para quem não precisa dessa atenção, valores menores para a informação que não vão entrar no seu procedimento. Certamente, elas entram, mas elas entram com um peso muito pequenininho. Então, elas não vão ter influência na sua resposta. E aí, você vai gerar a sua última palavra da sequência, o black, que o preto já é a última palavra da minha sequência. Então, aqui eu gero o a minha última palavra, no caso, aqui precisaria do end, aqui lembre que eu não coloquei aqui, eu comecei com o start, mas acabei esquecendo aqui o end. Mas aí, ele finaliza com o end, e aí você finaliza aquele procedimento, naquela primeira sequência, e você passa para a outra sequência. E assim, você começa a prestar atenção em coisas que são realmente relevantes para o treinamento da rede. Então, esse conceito de atenção, como eu falei, ele é muito importante, vocês têm que ter isso na cabeça. As pessoas, vocês que estão começando agora em Deep Learning, pessoas que já conheçam essas arquiteturas mais tradicionais, vocês têm que ter esse conceito de atenção na cabeça, porque a partir de agora, eu acredito que tudo vai ser em função dessa atenção. Os modelos que estão surgindo, eles surgem baseados já nessa atenção. Então, essa atenção está sendo melhorada. esse aí foi o primeiro paper, como eu falei, que trouxe essa ideia. Tem um outro paper aí, acho que é de Attention All, Atenção é Tudo, que introduz o Transformers, se não me engano, acho que foi 2019, professor Clésimo Corrido, se eu estiver errado, não lembro agora, acho que foi 2019 o primeiro paper que saiu do Transformers. Não me lembro agora. Pois é, acho que foi. Já tem um modelo novo agora, de 2020, se não me engano, agora, mas acho que foi. Está no Archive em 2017. Ah, 2017. The Attention is All You Need. Isso, The Attention is All You Need. Exatamente. Então, eu aconselho vocês a lerem esse trabalho, esse trabalho do Bananau também, ele é bem interessante, ele traz aí esse conceito de atenção. Vocês já vão ler com outro ponto de vista, vocês já tiveram aqui uma ideia do que seria isso. E aí, na verdade, esse trabalho do Bananau, esse trabalho de atenção, ele também trouxe uma outra coisa muito importante da rede neural, que é um outro conceito, que é o conceito de alinhamento. Então, assim, esse conceito de alinhamento, ele trouxe ali uma certa interpretabilidade do seu resultado. eu vi aí ao longo da semana que vários de vocês perguntaram se teria como interpretar o resultado da rede, que é difícil, que a rede é uma caixa preta. Então, assim, esse conceito, esse trabalho de atenção, ele veio trazendo coisas novas e muito interessantes, entendeu? Então, além dessa questão da atenção, ele também trouxe esse conceito de alinhamento, que assim, agora eu consigo ter um pouco de interpretabilidade do que a rede está fazendo. Então, assim, o alinhamento é, a rede apresenta na fase de treinamento alinhar palavras nos idiomas utilizados. Como é que ele faz isso? Você agora pode fazer o plot desses scores de atenção. Então, imagina que você tem, voltando novamente à nossa sequência, The Cat is Black, você tem aqui os seus encoders, os seus tempos, H1, H2, H3, H4, e eu consigo gerar uma matriz de cores, o pessoal da visão computacional adora isso, quem gosta de visão computacional, ou seja, agora você consegue gerar uma imagem do resultado da sua rede, ou seja, você consegue gerar, você consegue verificar o que o decoder está fazendo, aonde o decoder está olhando, e se você perceber que o decoder está olhando para um lugar errado, você pode retreinar, você pode trocar o parâmetro, mas aí você tem ali uma informação, opa, ele errou aqui, ele errou nessa informação, então você pode tentar entender o que está acontecendo, você pode olhar o dado, se for a imagem, você pode ir lá ver em qual parte da imagem, de repente qual pixel que ele está errando, qual é a informação, no texto, por exemplo, você pode verificar que informação é aquela, então percebam que agora você tem essa questão do que a gente chama, os autores, na verdade, chamaram de alinhamento, você consegue verificar onde que o seu decoder, onde que a sua rede está prestando atenção, vocês verem aqui quando você passa a primeira palavra do decoder, essa informação aqui não é de código, eu que fiz, mas se você plotar, eu vou mostrar para vocês depois o código, vocês vão ver que no código quando você plota os scores de atenção, você consegue visualizar direitinho quem é que está combinando com quem, então aqui você vê que quando você gera aqui a primeira palavra, ele prestou atenção no H1, ele prestou atenção no H2, no H3 e no H4, então aqui esse conceito foi interessante porque ele consegue unir ali o processamento, no caso do texto, com a visão computacional, você consegue ter um pouco de interpretabilidade dessa informação, e aí que por fim eu trouxe o score de atenção, no caso é o alinhamento do próprio Vadanal, ele faz, ele treina o texto dele de francês para o inglês, então aqui a gente tem essa matriz, essa imagem, a gente tem essa imagem aqui, onde você consegue prestar, visualizar, isso que é a resposta do algoritmo dele, então aqui você consegue visualizar melhor em quem o decoder está prestando atenção, então aqui você tem aqui por exemplo o francês, aqui você tem o inglês, então você vai percebendo aqui, está vendo, que ele presta atenção realmente, ele realmente tem essa informação, e certamente a tradução vai ser muito mais eficiente, assim como em qualquer outra aplicação, se você usar o modelo também para a imagem, você vai perceber que o resultado vai ser mais relevante. Percebam que aqui no francês, assim como no português, a ordem das palavras é invertida, aqui você tem esse zone économique européenne, eu não sei falar francês, então, percebam que aqui você tem o francês, e aqui você tem o inglês, e aqui está invertido, que o zone aqui, ele está alinhado com a área, se você prestar atenção, você vai perceber que o alinhamento também ficou invertido, você vê que ele percebe essa diferença, então, as pessoas, se tiver a palavra trocada, se você precisar colocar uma palavra anterior, se ele depender da palavra posterior, ele aprende isso, a rede aprende isso, entendeu? E ela aprende corretamente, vocês estão vendo aqui, por exemplo, nesse trabalho, que foi feito aqui do Badanao, ele mostra, inclusive tem uma outra imagem, eu não trouxe aqui, mas ele mostra que realmente a rede, ela aprende esse alinhamento indiferente se você, se as palavras estão invertidas, ou se você vai depender ali de duas, três ou quatro palavras para traduzir, porque ele aprende isso ao longo do treinamento. Bom, então, mais ou menos, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, a ideia era finalizar em cima do atenção, até que acabei cedo, eu acho que fiquei um pouco preocupada de não dar tempo de falar de tudo, mas assim, eu tenho aqui um código também que eu tinha preparado, mas é um código de tradução onde dá para mostrar mais ou menos como é que funciona, como eu disse no começo da apresentação, não está no collab, eu vou ver depois com o professor Clássico como é que a gente faz para gerar ali o link e mandar para vocês. É um Júpiter, ele está bem didático, eu vou mostrar para vocês um pouquinho antes da aula terminar, vou mostrar para vocês o código, só uma olhadinha, mas aí depois se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem me contactar, amanhã ainda tem mais um dia de aula, meu e-mail está aqui também, se vocês quiserem trocar alguma ideia, conversar, passar, tirar dúvidas também, vocês podem mandar aí qualquer informação, a gente pode ir se falando. Bom, espero que temos algumas perguntas. Isso, eu ia finalizar isso, espero que vocês tenham gostado da apresentação e tenham entendido um pouquinho do que eu falei, sei que é um pouquinho diferente do que foi divulgado e foi mostrado para vocês ao longo do tempo, mas é isso, então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar. sim, temos algumas dúvidas aqui, algumas perguntas. A Carolina Rodrigues pergunta, professora, na tradução, para melhorar o decover, seria uma melhoria no vetor de contexto ou um melhor treinamento da rede? Por exemplo, a palavra em certa frase tem um contexto diferente que ela sozinha. mas esse ponto, Carolina, né? Carolina. Carolina, quando a rede ela recebe esse contexto, ela já recebe um word embed, né? Esses word embed, que eu não trouxe aqui, infelizmente, eu não trouxe para vocês, ele já vem baseado num contexto, tá? Então, a rede, quando ela tem ali aquelas informações, ela já tem ali uma certa, o próprio vetor de embed, quando eu passo essa informação para a rede, eu já carrego ali alguma informação do contexto, porque esses embed, eles foram treinados baseado nisso, em contexto. Então, o ideal é você trazer os embed, que são realmente relevantes para aquele texto. Então, quando você começa o seu treinamento, você já tem um pouco do contexto do que está acontecendo, você já trouxe essa informação nos vetores embed. Então, você já tem ali um pouquinho do contexto. Então, o que o encoder faz é tentar olhar para esses contextos, né? A gente, no Transformer, você, como eu falei, no Transformer, você consegue fazer esse contexto no momento, né? Você, ao mesmo tempo que você faz atenção com ele mesmo. Então, você consegue ter uma atenção mais, assim, direcionada. Aqui, nesse modelo, ainda não. Nesse modelo, você está trazendo aí o contexto do treinamento anterior. Do treinamento anterior, não, desculpa, dos modelos que foram treinados, né? O Ode Chuvec ou o Globo. O Gabriel Rocha pergunta, neste caso, com uma frase curta, o algoritmo está prestando atenção à frase toda. Num parágrafo, por exemplo, é mais adequado prestar atenção a cada frase separadamente ou ir andando no parágrafo, pegando partes de cada frase. Para ele dar um exemplo, o gato é preto, ele pula pela janela. É mais adequado prestar atenção a o gato preto e depois ele pula pela janela ou o gato é preto e depois é preto, ele pula. Quanto mais informação você passa para a rede, melhor. Se você conseguir passar toda a informação para a rede, é muito melhor do que você passar a informação cortada. Porque lembra que nós estamos trabalhando com memória, a gente está falando de memória. Então, você está armazenando informações ao longo do tempo. Então, quanto mais informações você puder passar, melhor para a rede aprender. Se você começar a cortar, o que vai acontecer? Os seus tempos, ele não vai ter a informação que precisa. Então, o ideal é que você passe toda a informação possível para que ele possa fazer a tradução. Aquele start, aquele end ali. O ideal é que entre o start e o end, ele tenha toda a informação necessária para ele decodificar. Então, o ideal é que você passe a informação completa. Quanto mais informação você dá para a rede, melhor é. É por isso que teve o problema da codificação, que você começava a codificar num vetor muito pequeno e você perdia informação. Você tinha que definir um tamanho fixo do vetor. E aí você acabava tendo uma sentença, um texto muito grande. E aí você começava a perder informação. então daí que o mousseque-te-seque com a atenção, ele já vem nesse contexto de você não perder a informação. Então, acho que esse exemplo seu cai direitinho nessa ideia de você não perder nada. Então, passa tudo para a rede, entendeu? E deixa o decoder trabalhar. Mais alguma, Luiz? Sim, mais uma. O Guilherme Vieira disse que não entendeu bem o conceito de uma rede para tradução, o diferencial que a atenção traria, exceto no caso do alinhamento. O alinhamento? O que a atenção traz, como é que ele chama mesmo? Guilherme Vieira. Guilherme, o que a atenção, o que ele traz é o score de atenção, entendeu? Ele te dá um valor. não sei se você, deixa eu voltar aqui. Você tem um número, né? Você vai ter um número aqui que vai representar, que vai, você, quando você passa essa informação aqui para o decoder, entendeu? A informação que está passada fica a matriz, né? São matrizes, matrizes são parâmetros, né? Então, quando você passa essa informação para o decoder, a informação que está vindo aqui é praticamente toda desse tempo, entendeu? Perceba que quando eu faço aqui a soma ponderada aqui, eu estou levando em consideração a maior parte da informação que está sendo levada em consideração é essa daqui, né? No caso do quarto tempo, né? Da última palavra, tá vendo? A maior parte da informação que está sendo passada para ele é essa. Então, ele está enxergando isso aqui, entendeu? Tem, assim, um conceito matemático que tem uma informação que está sendo passada para ele, ele está enxergando isso, e com isso você consegue traduzir melhor a informação, entendeu? Você consegue traduzir o dado, a palavra, na verdade, né? Porque ele está olhando para isso aqui. Na verdade, quando eu falo ele está olhando, ele não é que ele está olhando, isso aqui é uma, eu tentei fazer na apresentação, é mais intuitivo para que vocês pudessem entender, mas matematicamente quando você faz isso aqui, você consegue colocar aqui as informações desse, você vai ter um peso maior para essa informação, entendeu? Você tem um peso muito maior aqui nesse quarto tempo. Então, ele consegue, sim, usar, ter esse benefício, né? Além do benefício do alinhamento. Mais claro, é Guilherme, né? Guilherme, se precisar de mais algum esclarecimento, coloca aqui no chat ou no questionamento. É o Ícaro Silva pergunta. Professora, sabe dizer quais foram os algoritmos usados no Google Tradutor? Porque houve uma evolução ao longo dos anos, principalmente no inglês, mas algumas línguas ainda não possuem boas traduções. É, isso aí é uma empolga, porque o Google diz assim, ó, estou usando o Sec de Sec com atenção, mas daí que ele está usando esse Sec com atenção, né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas assim, eu sei que em 2014, né, eles começaram, eles passaram seus, a usar modelo neural na tradução, que até então era, eu acho que era estatístico, pelo que eu andei lendo, era um modelo estatístico, né? Eles ainda não tinham modelos neurais na tradução. Aí em 2014, com o Sec to Sec, eles começaram, né, você vê que o primeiro paper foi deles, né? O Sec to Sec, foi da Google, né, foram de engenheiros da Google. E aí eles anunciaram que iam passar a usar modelos neurais. Em 2016, né, eles lançaram o, veio o conceito de atenção. E aí, eu não trouxe o paper, mas eu posso passar depois para vocês, eles lançaram, o Google fez um paper também, onde ele faz um Sec to Sec com atenção um pouco melhorado, né? Eles têm sim uma, eu trouxe aqui a versão, né, a primeira versão mais simples para vocês, a atenção, né, que é o paper do Paddanau, mas tem também esse, um paper lá dos engenheiros da Google, onde eles usam, né, esse conceito aí, mais melhorado, né? Eles fazem melhorias, né, nesse um pouquinho, algumas melhorias nesse, nesse trabalho do Paddanau, e eles passam a usar esse algoritmo. Hoje, atualmente, eu acredito que eles devem estar usando já redes Transformers, né? Mas, assim, lembrando que, assim, a gente falar, a Google está usando o Transformer, a Google está usando isso, mas quando você lê o paper, às vezes, pode ser que ela esteja usando realmente aquilo ali, mas, sinceramente, assim, pode ser que tenha alguma coisa escondida ali que a gente não saiba, né? Porque não sei se eles vão publicar ali exatamente o que está por trás ali da ferramenta, né? É parte do segredo deles, né? Exatamente, entendeu? Chega um ponto de estar esbarrando em coisas que têm um interesse comercial crescente, né? Exatamente, Então, as pessoas, nesses modelos Transformers, elas vão começar a ser cada vez mais protetivas, porque a aplicação e o interesse comercial, quando você vê esse algoritmo, é muito clara, né? Então, isso vai acontecer cada vez mais forte. Você vai ter redes Transformers hoje que têm código totalmente fechado. Exatamente. Você também vai ver as pessoas que estão desafiando esses códigos fechados e tentando superar a performance desses códigos fechados em código aberto, né? Então, você vai ver de tudo. Com certeza. Mas essas grandes empresas, né? Google, Facebook, né? O Facebook também tem uma... entra forte, né? Nessa parte de Deep Learning, existe uma concorrência muito grande, né? Então, muitas das vezes a gente vê o paper, opa, lançar um paper do Google, né? Dos engenheiros da Google, dos engenheiros do Facebook, mas, assim, às vezes o que você está vendo ali é o comecinho, né? Mas para eles já não é o começo, porque quando eles chegam a lançar aquilo publicamente, certamente já tem alguma aplicabilidade muito melhor lá dentro das empresas, né? É, quando é do viés comercial, né? Mas quando está na academia, continua forte, né? Muitas dessas pessoas... É, muito isso sai disso da academia, né, Cléss? Tudo isso, né? Estão nessas empresas, na verdade, também tem uma relação forte dentro do mundo acadêmico, né? É um ambiente em que essas duas coisas vão navegar mais ou menos juntos, né? E o Deep Learning era interessante, porque ele, apesar da questão da interface, da estrutura computacional que é necessária, ele, diferente de algumas tecnologias estratégicas, ele se torna razoavelmente acessível e democrático, né? Você vê que, mesmo que você não faça o modelo mais sofisticado que existe hoje, as pessoas conseguem fazer alguma coisa, né? Então, e é por isso que, até hoje, né? Mesmo com tamanha pressão comercial, você tem grupos acadêmicos fortíssimos que lideram processos de inovação e de pesquisa na Deep Learning. Com certeza, esses modelos sofisticados sempre saem da academia, né? E aí vão sendo melhorados e acabam indo para a indústria. Mas, assim, vou fazer um comentário, não sei, de repente, eu acho, assim, esses modelos que a gente fala hoje, nós estamos falando aqui de coisas que estão, assim, no top da Deep Learning. A gente fala de atenção, vai falar de Transformers amanhã, ou seja, a gente está falando de coisas que ainda não é realidade na indústria, na nossa indústria, principalmente. Se você pegar aí muitas das empresas, né? Ainda estão falando de MLP, entendeu? De árvores de decisão, de outros algoritmos de Machine Learning, inclusive. A gente está falando aqui, porque nós estamos na academia, então a gente está falando do que tem de mais atualizado, do que tem de melhor, né? No momento. Mas, se você for mesmo para a indústria, você vai ver que muitas aplicações ainda estão sendo rodadas ainda com algoritmos mais simples, né? Demora um tempinho para sair da academia ali e ir para a indústria, né? A gente está ali no topo da pesquisa, né? Só para complementar o que a Elisa está falando, a gente vê bastante isso, a gente vê que existe um tempo necessário para que a indústria, cujo objetivo é, em última análise, né? É financeiro, consiga absorver a tecnologia que está sendo desenvolvida, né? Na pesquisa básica, né? Assim como é ao longo da história, né? A mecânica quântica surge e depois você vai ver para que ela serve, né? Se é que ela vai ter, né? Uma aplicabilidade na sociedade, né? As coisas são desenvolvidas simplesmente para aumentar o conhecimento que a gente tem sobre, e existe esse tempo de maturação que é cada vez menor na área de Deep Learning, uma vez que está evidente a necessidade de investimento para algumas aplicações comerciais, então você vai ver que cada vez mais esse tempo nessa área especificamente é reduzido a ponto da própria indústria tomar frente alguma iniciativa, né? Então, é isso que você vai ver, mas em grande parte do que se faz hoje, né? Nos empregos de data science, etc., está muito anterior ao real desenvolvimento dessas técnicas, exceto quando você está falando de indústrias de altíssima tecnologia, né? Como, vocês não estão me vendo, A tecnologia, como é o caso dessas empresas que a Elisanda está falando, Facebook, Google, etc., né? Isso tem a ver com o objetivo da indústria, o objetivo da indústria financeira, o objetivo da pesquisa básica é aumentar conhecimento, né? Tentaram compartilhar o código aqui? Só, desculpa que eu tenho alguns monitores aqui, eu sempre me enrolo com esses monitores. A gente está vendo o seu... O meu... Ah, está vendo o notebook? É, e o que eu estava falando, eu vou até falar hoje de tarde, Elisanda, é que assim, se não conseguir fazer ele funcionar dentro do Collab, porque o Collab tem alguns limitações, a gente pode disponibilizar o notebook para as pessoas rodarem na infraestrutura que elas tiverem também. Mas que isso, às vezes, não seja ideal, porque nem todo mundo vai ter uma infraestrutura, mas às vezes o Collab é limitado também. A gente estava vendo o seu notebook, tá? Você estava vendo o notebook, o Anaconda, né? A gente estava vendo, agora não me lembro, eu achei que estava vendo o notebook ali na minha frente. Espera aí, só um minutinho, deixa eu ver se está tempo de eu compartilhar aqui com vocês, não, não deu. Então, está vendo, modelo de tradução e linguagem em inglês e português. Aí tem aqui a agenda. Vocês estão vendo esse aí direitinho? Ainda tem mais uma pergunta que o Lourival mencionou. Lourival, você pode... O Lucas Pitas pergunta, posso usar o Sec2Sec para aprender a dinâmica de um grupo de WhatsApp e fazer a rede tender ao comportamento do grupo e falar da mesma forma que o resto dos participantes? É, a rede neural é um aprendizado supervisionado, não é? Sim, você pode tentar fazer a rede aprender essa informação, não é? Você está falando do Twitter, não é? WhatsApp. WhatsApp. Sim, você é um aprendizado supervisionado, você tem como fazer isso usando aí o modelo Sec2Sec. deixa eu só fazer um comentário sobre a cultura pop, né? Isso é uma coisa que é forte na cultura, né? Tem um seriado famoso, fugiu agora o nome dela, o Black Mirror, e tem um episódio, se não me engano, o nome desse episódio em português é Volto Já, que trata um pouco dessa questão, né? É uma pessoa falecida e aí você pega todos os dados de rede social dessa pessoa, né? Lembrando, isso é um trabalho de ficção, tá? E você treina um chatbot para reproduzir o comportamento daquela pessoa, né? E aí você faz uma máquina tentar responder, conversar com você como se fosse uma pessoa que não está mais falecida, né? Lembrando que isso, né, é uma ficção, é uma coisa que poderia ser tentada, mas tem uma série de questões éticas por trás disso, né? Que provavelmente impediriam as pessoas de tentar fazê-lo, além de, obviamente, as dificuldades técnicas que surgiriam. Mas é um pouco no conceito do que a pessoa está falando, né? Mas nesse caso, tocando nos limites da ética do que nós devemos ou não devemos fazer em termos de análise de dados. O Lucas Pitas agradece, ele falou que vai estudar para aplicar num grupo de terraplanistas e fazer um humor com isso. Bom, acho que a gente está finalizando aqui, eu só queria mostrar para vocês o código que eu tinha preparado, do SEC2SEC. Eu tenho dois códigos aqui, o primeiro ele é bem mais simples, né? Ele está em Python e a gente usa aí as bibliotecas na Queras, do TensorFlow. Eu acho que deve estar um pouco em linha com o que o Clécio passou para vocês. Então, esse daqui é um código mais simples. Eu tenho um outro também que já usa atenção, né? Vocês estão vendo aí a tela com o código? Porque aqui para mim não aparece. Estamos vendo, estamos vendo sim. Ok, então, aqui no primeiro código, depois, como eu disse, eu vou ver com o Clécio como eu disponibilizo o link para vocês. Lembrando que vocês têm aí o meu contato, qualquer informação, qualquer dúvida, vocês podem tirar, podem falar comigo. Então, aqui eu trouxe exatamente o modelo de tradução, né? Eu fiquei pensando em que código eu poderia trazer. Então, assim, eu fiz analogia o tempo todo ao texto, né? Durante a apresentação para facilitar o entendimento dos conceitos. Então, eu falei, bom, o ideal seria que eu trouxesse mesmo esse código para que vocês vessem como que aquilo que estava ali no slide, ele é passado pelo código e você vai perceber que é exatamente como estava ali, mais ou menos, né? Como estava no slide, né? Então, o primeiro aqui é uma tradução do inglês para português. Aqui eu tenho definição de parâmetros, Data set, pré-processamento. Aqui eu tenho uma agendinha, Na verdade, são os passo-a-passos, né? Na verdade, isso aqui é o passo-a-passo do algoritmo. Esse aqui é um notebook, né? Não sei se vocês têm familiaridade já com o notebook, porque ele é bem didático, né? Você consegue escrever, né? Explicar melhor o que está acontecendo embaixo no código. Então, aqui a gente importa as bibliotecas, né? Tem algumas, como vocês verem, são bibliotecas simples, né? O NumPy, o Matplot.ly para você fazer os plots e aqui o TensorFlow. Aí você define alguns parâmetros. O data set, né? Existem vários data sets na internet que você pode baixar, né? Os mais utilizados geralmente é a tradução do inglês para o francês. Aqui, como a gente está em português, a gente vai ver que tem muito pouca coisa em português, então sempre que eu posso, eu tento trazer um exemplo em português, sempre que a gente, né? Que eu posso usar um exemplo em português, eu acho isso muito legal, porque a gente vai perceber que muitas das aplicações de processamento de linguagem natural está muito voltado para o inglês, né? Para outras línguas. então tem um pedacinho aqui do data set, né? Do que vocês veem, aqui do lado esquerdo aqui eu tenho uma sentença, né? Começa com uma palavra, depois vai aumentando o número de palavras, chega lá no final você tem sentenças, né? Bem grandes, né? Se vocês abrirem lá o data set, depois eu passo para vocês também junto com o código, vocês vão ver que eles começam com uma única palavra e depois lá no final você já tem textos completos, entendeu? contando ali já com muito mais informações, né? E aí ele treina a partir de tudo isso. Aí tem o pré-processamento, Essa partezinha aqui do texto, geralmente isso aqui já está muito vinculada, realmente é quem trabalha com texto, né? Talvez quem não gosta dessa parte, né? Do texto pode achar um pouquinho chato, mas assim, é, são pequenos detalhes, mas são coisas mais fáceis, né? Que é a parte de eliminar certas informações do texto, de tokenizar, porque você precisa separar palavra por palavra, porque depois, como eu disse, você precisa transformar aquilo num embed, né? Num vetor embed, então é mais ou menos essa parte, o que você faz aqui no começo, exatamente isso, é você deixar o seu texto mais claro, para que você possa ter a parte de tokenização, tá vendo? Que é você individualizar as palavras, e aí vem a parte da representação das palavras, que é exatamente como eu comentei, que como eu não trouxe nos slides, né? Que é quando você transforma a sua palavra num vetor embed, né? Então aqui tem essa parte, eu uso aqui o Glover, mas também o Word2V, eu já usei o Word2V em algum momento, eu gosto muito dele, né? Do Word2V, então vocês podem trocar também, se vocês quiserem, fazer alguns testes, entendeu? Aqui tem a carinha de como fica, tá vendo? Um vetor embed, né? São valores numéricos, que são, que vão representar aquelas palavras, né? Baseada num contexto, tá? Eles são treinados, né? Esses modelos Glover, Word2V, são modelos de redes neurais que são treinados baseados no contexto. E aí você define aqui a sua, o seu sec-to-sec, né? O seu modelo LSTM, Compila o modelo, isso aqui é um pouco parecido com o professor Clássio explicou ontem, né? Você compila, treina, né? Você usa aqui a função de fit para você treinar o seu modelo e por fim você faz a inferência, né? Que é fazer aqui a tradução, né? No final você testa o modelo, ou seja, você vai passar para o seu modelo uma frase em inglês, né? E ele vai responder em português, né? No outro, rapidinho que está finalizando aqui o nosso tempo, né? No outro eu trago a mesma coisa, Na verdade, a mesma ideia, né? Da tradução do inglês para português, né? Tem aqui o passo-a-passa que eu já troquei, né? Passo-a-passa da codificação e eu vou ter o mesmo conjunto de dados, né? Lembrando que agora, além de eu fazer todo esse pré-processamento que eu comentei com vocês, Além de eu fazer, gerar o meu SEC-to-SEC, eu vou usar aqui uma outra função que é a minha função de atenção. Então, isso é o que vai mudar no algoritmo anterior. E aqui no final, uma outra coisa também que muda, né? Que lá no anterior você tinha, aqui você gerava uma resposta, Você passava uma sentença e gerava uma resposta. O que acontece agora no modelo com atenção é que você vai ter a tradução, né? Não vou embora, não sei se vocês conseguem ver aqui, tá vendo uma predição, não vou embora, I want to leave, né? Ele dá a tradução em inglês e agora você consegue de alguma forma visualizar esse alinhamento, esse alinhamento aqui já é o que sai do código. Então, você consegue visualizar aqui essas atenções, esses escolas de atenção. E aí você pode ficar brincando, passar outras frases, outras sentenças, inclusive vocês podem passar, tentar colocar outras sentenças que não estão na base de dados, né? Para ver como é que o seu modelo está executado, né? para ver como é que ele está funcionando. Bom, mais ou menos isso, né? Eu acho que o tempo está aí 11h59. Novamente, queria agradecer a vocês por ter ficado aí até agora, ter me escutado aí ao longo dessas duas horas. Quero dizer que foi, assim, uma semana bem gratificante para mim, gostei muito de estar aqui com todos vocês. Agradecer novamente o professor Klessio pelo convite. Devolvo para você, professor. Está sendo, né? A semana não acabou. É verdade, é verdade. Pior é que está acabando, né, gente? Vocês não acham, não? Pior é que amanhã é o último dia. Pois é. E está até um comentário aqui do Gabriel Marcondes, né? Que nós agradecemos, foi realmente muito legal essa aula. E ela foi bem diferente do curso de 2019, que foi a última vez que isso aconteceu na escola, né? A gente tentou fazer isso, né? Até os exemplos estão diferentes. Então, para vocês terem uma ideia, vocês podem olhar os exemplos do curso de 2019. Eles são diferentes. Já tem um outro exemplo agora de interpretabilidade de rede neural. E, além desse que a professora colocou, tem um exemplo também de redes reinforcement learning, né? Que são coisas que a gente não falou em 2019, né? Mas é só para vocês entenderem que o assunto é enorme, não vai se esgotar, não se esgota, não se esgotará em uma semana nem seis meses, né? De curso que a gente às vezes faz aqui em uma pós-graduação, né? E, de novo, eu que agradeço a presença da professora Elisange, ela veio aqui, né? Trouxe uma outra visão, trouxe também, agregou bastante aqui na área de rede recorrente. E, pessoal, se não tiverem mais nenhuma outra informação, tem uma pessoa falando que esperamos um curso de seis meses no CVPF. Já teve há um ano atrás e deve ter no futuro, né? Nos próximos semestres. Tá bom? Enfim, se não tem mais nenhum comentário, pessoal, acho que a gente se vê amanhã. professor Clécio, Elisange, 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 Lourival. Ok, terminamos. Posso encerrar a aula? Antes que os homens derrubem? Deve dar um... Ok, Lourival e Elisange, nos vemos amanhã. Professor Clécio, até a aula de mais tarde. Tchau, tchau, gente. Ok, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.